Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Ferreira, eu tenho 20 anos e atualmente estou no penúltimo ano da faculdade de fisioterapia. Eu comecei meus estudos com 17 e aqui numa faculdade na FAIT, no interior do estado de São Paulo, na cidade de Itapeva, uma faculdade particular. Eu sempre fui apaixonada por biologia, agora através da Anacademy Brasil eu tenho a oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco essa paixão e todo o meu conhecimento. Eu estarei dando ênfase no conteúdo que cai no Enem, para o aluno não ficar revendo todo o conteúdo, mas indo direto ao ponto e estudando com qualidade. O meu conteúdo eu procuro fazer com simplicidade, porém com eficácia para o aluno conseguir ir bem naquela faculdade que ele tanto deseja. Eu espero que vocês gostem das aulas, deixe seus comentários se você tem alguma dúvida ou não entender alguma coisa. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo e até logo!